Música A cultura é uma representação da tradição de um povo. No casarão de azulejos Dom Vital, os pedrafoguenses preservam e divulgam a cultura da cidade. Neste local, crianças e adolescentes vivenciam as artes visuais, cênicas, corporais e musicais. Música Uma arte pouco conhecida, mas que encanta os aprendizes de pedras de fogo, é a Orquestra de Rabeca. Música A Rabeca é um instrumento de origem árabe, que o Nordeste abraçou. São quatro cordas e é feita de forma artesanal. Aqui no casarão de cultura Dom Vital, as crianças aprendem essa arte aqui com o mestre Salatiel Marx, que está aqui do meu lado. Mestre, o que é a Rabeca? Explica pra gente como é essa arte, como é que ela chegou aqui no Nordeste e como é. O que é a Rabeca? A Rabeca, como você já falou, é um instrumento árabe. Ela chegou no meado de 1200 na Europa e teve um aperfeiçoamento com os mestres de lá, que já faziam outro tipo de instrumento, como a laúde. E recebeu esse nome como o violino, que é o violão, o violão pequeno. E daí saiu espalhando depois da descoberta, chegou aqui no Brasil com 1500 e o pessoal introduziu nas festas profanas que existiam junto com a religiosa. E daí foi introduzido, não só como no cavalo marinho, como o forró, os pés de serra também, já se curtia também o som da Rabeca. Como é que você conheceu esse instrumento? Como é que ele entrou na tua vida? É através de quando eu cheguei por aqui pro Itambé. Quer dizer, o conhecimento dele já tinha desde pequeno, quando eu vi salustiano, mestre salustiano, finado, tocando. Perguntei ao meu pai se ele podia comprar um pra mim, na época a gente não tinha condições. E depois de grande eu tive a oportunidade de Braz me ensinar, Asa Branca, aqui em Itambé. E daí eu fui pesquisando, pesquisando e tá aqui dentro até hoje. Fala um pouco sobre o mestre salustiano, que pouca gente sabe, mas é um dos grandes precursores da Rabeca, principalmente aqui nessa região, né Pernambuco? Essa Rabeca mesmo foi um presente que eu ganhei dele, uma vez que eu fui levar um presente pra ele, levando meus alunos em 2006, levar meus alunos pra tocar parabéns pra ele. E eu fui surpreendido, além dos alunos, levei um quarto de bota que ele gostou muito, e eu fui surpreendido com esse presente que ele me deu no dia do aniversário dele. E ele, a gente já teve muita oportunidade, ele já me levou pra alguns lugares por aí, Brasília, tal, na época, né. E até hoje a gente preserva essa situação em relação à cultura da Rabeca. Vamos ouvir um pouquinho, tu tem alguma coisa de mestre salustiano pra gente ouvir aí agora? Eu fiz essa música quando ele também me ajudou a gente fazer essa brincadeira. Música Pequeno solozinho pra... Agora vamos falar um pouco mais sobre o instrumento em si, ele é feito de maneira artesanal, que tipo de madeira? São várias madeiras que o pessoal adquire pra fazer. Tem a praíba, o mulungu, né, o cedro, o próprio cedro também é feito, também se faz Rabeca, faz violino, né. O mulungu é muito usada pra fazer a Rabeca aqui nessa região. Então, essas Rabeca são feitas de lá, né, de ferreiros. Muitas elas são feitas no mulungu. E como é artesanal, cada uma tem um som próprio, né, elas são únicas, né, cada uma? São timbre diferente e tal, não é aquela coisa industrial. Aí são artesanal, por isso que tem esse valor que muita gente se assusta, né. Vou falar em valor, em relação a esse trabalho aqui, que é de perpetuação dessa cultura, que é com as crianças. Como foi pra você trabalhar com essas crianças, você saber que a arte não vai ficar só em você. Explica como é feito esse trabalho. É com dificuldade, mas a gente tem que insistir, né, pra aproveitar esse momento de vivenciar. Aí o que é que eu, no começo a gente sempre começa com a asa branca, né. Então, é, toca a asa branca, depois vai colocando um pouco do cavalo marinho, né, tudo. É, muitas vezes o aluno, ele sente a dificuldade, devido a ser um instrumento diferente. Não é chegar assim, tocar, tem um arco, tem um respeito, a coluna. A gente trabalha tudo isso e tá valendo a pena. Mestre, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho com essas crianças. E agora vamos ouvir um pouquinho deles tocando pra gente. Vamos lá. Eu vi uma apresentação e eu fiquei perguntando como é que seria estudar esse instrumento. Aí eu vi meu amigo estudando isso, perguntando onde seria e vim me inscrever. Eu estudo ele todos os dias, gosto muito de tocar rabeca. A maior importância dele pra mim é a música, eu gosto. O cavalo marinho é um foguedo popular que tem elementos do teatro. E é uma expressão artística de pedras de fogo herdada do vizinho estado do Pernambuco. O cavalo marinho é um foguedo popular que se gerou-se há bastante tempos atrás com o pessoal que era os cortadores de cana, que foi fazendo essa atividade porque naquela época não tinham como... A única forma que eles tinham de diversão, de fazer algum tipo de movimento naquela época era através do cavalo marinho e se gerou-se isso. O cavalo marinho é um foguedo popular que aqui na nossa cidade pedras de fogo é uma referência. A nossa cidade vizinha aí também. A cidade de condado são alguns bestos do cavalo marinho aqui da região. Tem o mestre do cavalo marinho que é a figura de respeito total. É o mestre que é quem recebe essas figuras, ele recebe as figuras e todas as figuras vão direcionadas ao mestre. Tem o mestre, tem o contramestre que depois do mestre ele é a pessoa que está com maior... Você deve ter maior respeito a ele. Tem Matheus e Bastião que são dois brincalhões no meio dessa brincadeira. Mas temos o mestre Ambrósio, temos o soldado da gurita e tem o banco que também merece muito respeito e muita interação. Muita coisa do que acontece, o banco é que faz a música do cavalo marinho. Hoje dou aula aqui no casarão junto com o professor Willian e sou apaixonado pelo foguedo. É algo que a gente não vai deixar morrer, a gente vai sempre renovar esse trabalho de cavalo marinho. Eu como cidadão pedrafoguense admiro não só a minha cidade, mas também os movimentos que nela tem. O cavalo marinho ele vem numa base, vem numa linhagem, que também o coco de roda, tem o maculelê, tem o pessoal da capoeira, que são movimentos da época do cavalo marinho, que se juntaram e hoje cada um faz a sua atividade diferente, mas são movimentos da mesma época. Eu como cidadão pedrafoguense fico muito feliz em ainda ter e ainda acordar esse movimento. Minha história do cavalo marinho já vem de família. Minhas avós e meus avós participavam de cavalo marinho. E como vem de família, automaticamente vem no sangue. O amor pela cultura já vem de berço já. Mas que eu estou no cavalo marinho mesmo, que eu entrei de cabeça para aprender e divulgar, faz quatro anos. Desde 2011 eu participei de uma oficina, que eu fiz caramba, e achei muito massa e comecei a participar. Daí eu estou até hoje. Comecei no cavalo marinho no banco, tocando instrumento. Comecei na barra, depois aprendi o pandeiro, mas eu sempre quis aprender mais e mais. E depois do banco eu fui dançar na galantaria, que é com os meninos que estão ali. E depois da galantaria eu fui aprender figura. Eu sou figureiro do cavalo marinho, mas eu faço um pouquinho de cada. Eu moro em Itambé, mas eu tenho muita família aqui. A família do meu pai é toda em pé de fogo, e da minha mãe também. Então eu fico lá e cá, um pouquinho de cada. Fica paraicano, um pouquinho de Paraíba, um pouquinho de Pernambuco, mas é nisso. Eu estou sempre lá e cá, lá e cá. E a relação com o casarão da cultura é uma relação já muito forte. Meu pai mestre de capoeira, ele já deu aula aqui de capoeira nesse casarão. Eu sou amigo dos meninos, dos professores aqui há muito tempo, desde criança. E eu sempre estou aqui, dando uma força a eles, e a gente está sempre junto nessa. Hoje conhecemos a rica história cultural de Pedras de Fogo, com sua gente alegre e hospitaleira. A feira, as cores da dança e a sua musicalidade. Até o nosso próximo encontro, em outro recanto dessa nossa Paraíba. Música 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 Música